Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês e hoje eu vou falar rapidamente da série TSW, a T-Fu, a linha nova, linha em carbono que vocês estão vendo aí, então tô aqui na feira, tá? Vamos lá, então aqui o quadro em carbono na série TSW, tá? Vocês vão poder ter uma ótima visão aí do modelo, tá? K7 X-Time 1146, câmbio SLX, pé de vela X-Time, 34 dentes, os pneus das fabricantes Arizon, tá? Top de linha, linha 2.2, E aí você tem canote, cilingo padrão da TSW, vou virar aqui, freio Shimano da série MT500, trocador SLX, guidão TSW, suspensão SR Sancur, Axon 29, eixo de 15, tá? Ela vai estar disponível, tá disponível pra venda, pra quem tiver interessado, tá? Se quiser comprar aqui comigo, fico à disposição pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.